Olá pessoal, me chamo Guilherme, sou da ONU Solar, Engenharia Elétrica aqui de Ivaté. Vamos fazer a inauguração do nosso escritório, para melhor atender a Ivaté e toda a nossa região. Estamos aí no mercado há oito meses, com mais de 50 instalações de energia solar. E você que está procurando a economia, vem até nós. Se você já tem um orçamento, traga esse orçamento para nós. A gente tem um preço bacana, qualidade, produto de primeira linha. Quero agradecer a todo o pessoal que veio prestigiar a nossa inauguração, todas as autoridades da cidade, todos os nossos bancos parceiros. Você que não teve a oportunidade de vir prestigiar a nossa inauguração, venha conhecer nosso espaço, nosso escritório aqui em Ivaté. Essa semana de inauguração estamos com grandes condições. Traga sua conta de energia para nós, a gente vai fazer uma análise, vamos fazer uma consultoria gratuita para você. Venha para a ONU Solar!